Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Viemos mais uma vez aqui no canal o Azuegista a falar de porcelanato. Porcelanato, pessoal, caiu no gosto popular. Lógico, seria de se esperar que a maioria das pesquisas relacionadas a pisos, hoje em dia, fosse sobre o termo porcelanato. Por isso, nós já temos um vídeo no canal, vou deixar o encarte aqui em cima, sobre as três melhores marcas de porcelanato do Brasil. Você entra aqui, clica no vídeo anterior a esse, e você vai ver lá as três melhores marcas que eu, como profissional da construção há 20 anos, em materiais de acabamento, considero as três melhores marcas. Mas, além dessas três marcas que eu já listei, existem inúmeras outras marcas que são boas e com preço bem em conta, o famoso bom e barato. Então, eu alistei aqui pelo menos cinco boas marcas em que você pode confiar, comprar para a sua casa e não vai ter dor de cabeça. São marcas que eu já instalei muitas vezes, marcas que os meus clientes aprovam, e que nós não temos dor de cabeça com esses materiais. Então, eu tenho confiança de falar das marcas para vocês, porque nós já instalamos, e os clientes que nós instalamos esses produtos, também não reclamaram, não relataram nenhum tipo de dor de cabeça com eles. Então, muitas pessoas mandam mensagens para mim, e-mail, deixam comentários nos vídeos, frases, essa marca é boa, aquela não é boa e tal. Reunimos as marcas que vocês mais perguntam, e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, beleza? Bom, a primeira das cinco marcas que eu vou indicar para vocês comprarem sem medo, compra, tranquilo, instala, de boa, Elizabeth. A marca Elizabeth, pessoal, já é uma marca muito antiga, eu mesmo já instalei muitos personagens da Elizabeth. Talvez você já tenha ouvido falar, sim, de problemas relacionados com a marca, mas há muito tempo atrás, lá no começo, ainda em fase de adaptação, a marca teve alguns problemas no início, sim, mas hoje, pessoal, a fabricação já está estabilizada, e os materiais são muito bons, e tem um preço muito acessível. A marca Elizabeth é uma marca que está franca no mercado, vendendo bastante, e o pessoal não tem tido muitas reclamações com essa marca, tá bom? A segunda marca, pessoal, é uma marca aqui do interior de São Paulo, fica até próxima aqui da minha cidade, é a marca Vila Grês. A Vila Grês, pessoal, ela é de um grupo, né, daqui da região de Corderópolis, aqui, no interior de São Paulo, que era uma região muito forte na cerâmica. Com o passar do tempo, a cerâmica foi perdendo muito espaço para o porcelanato, então as empresas de cerâmica tiveram que se adaptar, né, para a produção de porcelanato. A Vila Grês, pessoal, é uma marca muito boa, e tem um preço muito acessível, e ela é muito especializada também, muitos materiais que eu assinto dela aqui, são os porcelanatos esmaltados foscos, principalmente os amadeirados, aqueles, tipo régua, né, a Vila Grês tem uma linha muito boa desse tipo de material também, e também é uma marca muito usada no interior paulista, uma marca que muita gente gosta, e são muito poucas as reclamações, então eu, como já tendo assentado muito dessa marca, também indico para vocês. A terceira marca, pessoal, também é da região do interior de São Paulo, é a marca Via Rosa, a Via Rosa também vem de um grupo de empresas que eram do ramo da cerâmica, se adaptaram para a fabricação de porcelanato, e o interessante da marca Via Rosa, pessoal, que é um produto muito bom, eu assento demais, a minha região aqui usa muito Via Rosa, e o interessante dessa marca é que ela se especializou apenas em porcelanatos esmaltados fosco, ela não tem aquela linha porcelanato esmaltado polido, a Via Rosa não tem, ela trabalha com esmaltado acetinado, esmaltado fosco, a produção dela se baseia exatamente nesse tipo de porcelanato, e ela traz excelência naquilo que ela se propôs a fazer, então se você está procurando essa linha de porcelanato, a Via Rosa é uma excelente opção, com custo-benefício muito bom. Agora uma marca que é muito perguntada, pessoal, a marca Delta, é boa ou não é? A marca Delta também é do interior de São Paulo, também da mesma região aqui, e também vem de uma linha que fabricava cerâmica e foi se adaptando. Pessoal, a linha Delta também é muito consumida no interior de São Paulo, e ela tem a linha polida, a linha esmaltada polida, a linha polida. Nenhuma das duas versões tem tido dor de cabeça, os clientes não têm relatado nenhum tipo de dor de cabeça. A linha Delta também é uma marca muito boa, tem uma aceitação muito grande nos grandes home centers, e também é uma marca que nós indicamos, pois dificilmente se ouve falar de uma dor de cabeça relacionada com a marca Delta. Então se você está com dúvida aí, vou comprar um Delta ou não, os clientes que eu atendo têm comprado Delta, têm assentado e estão super satisfeitos. Beleza? Espero que essa dica possa ter ajudado você. A quinta marca, pessoal, é uma marca que na verdade nem é brasileira. A Pamesa é uma marca de fora do Brasil, uma marca espanhola. Ela veio junto... Quando começou a importação de porcelanato, a Pamesa foi um dos primeiros porcelanatos que eu assentei na vida. Ela vinha importada da Espanha, e praticamente todo o porcelanato da Pamesa era importado. A Pamesa se estabilizou no Brasil, uma fábrica no Brasil, e hoje ela fabrica não a linha que é fabricada lá, uma linha completa, uma gama completa de produtos, mas sim aquela linha mais popular que o brasileiro gosta, 60 por 60, etc. Então essa é uma marca, pessoal, muito boa, não é tão vendida aqui como as marcas da região do interior de São Paulo. Então tem outras regiões do Brasil que absorvem mais a marca Pamesa, o interior de São Paulo não é tão forte, mas eu já trabalhei com o material e também garanta a qualidade do produto. Pessoal, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês aí, se você está pensando em escolher um porcelanato, está na dúvida. Essas cinco marcas, Elizabeth, Villa Grace, Via Rosa, Delta e Pamesa, são marcas boas, com preço acessível, e os clientes que eu atendo não têm tido dor de cabeça com esse material. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários, se algum desses porcelanatos que você está pensando em comprar e eu não alistei aqui, deixe aí embaixo na descrição a sua pergunta, que nós abordaremos no vídeo futuro. Beleza? Pessoal, valeu, curtam aí, deixe o seu like, também deixe o seu comentário, novos comentários se tornam novas matérias. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.